Música Vem do mundo de fantasia Onde as flores estão regadas de alegria Chega mais, chega mais Vem sentir ou desculpa felicidade Vamos inundar de cores toda a sociedade Transformar o mundo em positividade Solte a sua imaginação Vem com a gente Vamos jogar o jogo do contente A diversão é quem te chama O meu nome é Poliana Vem com a gente Vamos jogar o jogo do contente A diversão é quem te chama O meu nome é Poliana Vem com a gente Vem com a gente Vamos jogar o jogo do contente A diversão é quem te chama O meu nome é Poliana Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vem sentir ou desculpa felicidade Vamos inundar de cores toda a sociedade Transformar o mundo em positividade Solte a sua imaginação Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Vamos jogar o jogo do contente A diversão é quem te chama A diversão é quem te chama O meu nome é Poliana Vem com a gente Vem comigo Vem que eu te ensino como tudo é lindo A diversão é quem te chama O meu nome é Poliana O rei é de paz Tudo bom A diversão é quem te chama O que uma tempossa Tipo Tipo Tipo